Fala, galera! Como é que vocês estão? Bão ou não? Rapaz, nós estamos sumidos daqui, hein, galera? Tava na correria da Cavalgada, ajeitando o trem aqui das baias. E às vezes a gente quer abraçar o mundo aí e não dá conta, né? Então nós tava corrido demais, Juné, que sabia a correria que foi essa última semana aí, né, Juné? Isso que a gente ficou sem postar vídeo. Pois é, nós ficou mais sumido que ponta de durex. Tava mais sumido que ponta de durex, é isso mesmo, meu filho. E, galera, é porque, assim, eu tava montando lá no Pedro, tinha que montar nos bichos aqui em casa, tinha que resolver o trem da Cavalgada que teve esse final de semana. E aí acaba que não dá tempo da gente resolver tudo, né? Aí pra gravar vídeo a gente tem que ter um tempinho a mais, tem que ser dia certo que a gente vem somente pra isso. Mas vamos voltar aí, né, galera? Gravar os vídeos. A gente não tava parado, tava trabalhando duro, a gente só não tava gravando os conteúdos pra vocês. Beleza? Então hoje aí nesse vídeo, galera, eu vou dar a última montada no potro de macha picada que tá aqui em casa pra gente domar, né? O tordilho que tá aí, ó. Nós vamos dar a última montada nele de focinheira. E depois a gente já vai começar a inserir o bridão nele. Beleza? Beleza? Então no próximo vídeo é a primeira montada, primeira montada não, a primeira vez dele com o bridão. Certo? O Biel me passou umas dicas aí, esses dias que ele pegou lá no curso, tá com o Thiago, com o Thiago Leal, com a rapaziada aí. Ele me passou. Então ele mudou um pouco a forma de domo e ele me passou e eu vi mais resultados dessa maneira também, hein? Então eu vou pegar aqui um cabreço. Essa raciocinha é de caralzinho, não é? É de caralzinho. O que é? Vou pegar aqui, rapaz, e essa semana esse trem tá tudo bagunçado aqui, hein, bodão? Hum. Foram dar uma organizada, né, meu feio? Pra você não pegar, é mais cedo, né, bodinho? Vai ter que pegar mais cedo, já acabou tudo, fi. Jó, esses dias você tá pegando a carreta, você não tinha ficado pronta, né, bodinho? Então vai lá buscar essa semana, inclusive nós levamos esse povo lá, vocês querem ir junto com nós, galera, lá buscar o Silo? O quarto. Nós vamos dar a última montadinha nele, ele ficou o final de semana parado aí. Então vamos dar uma agarrada nele hoje, né, bodinho? Boa. Boa. Voltar a trabalhar, né, que esses dias nós trabalhamos mais do que cavalo emprestado, fi. Trabalhamos mais do que cavalo emprestado. Encavalgado ainda. É. Bora, meu filho. Olha, lirdeza, acorda, meu feio. Vamos arrochar porque vai chover, não vai não, Junete? Quer ver chover, bodinho? Não, 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 não fala não. Vai, meu filho. É só eu pegar a corda ali e falar que vai ganhar o desenhado. Não, moço, não fala isso não que vai chover. Não fala não, meu filho. Então vamos dar a última montadinha nele aí. Quando a gente botar o bridão que ele já tiver mais embocadinho, já é rua, fi. Não sair pra rua, cavalo não desarna não, né, bodão? Nada. Ô, meu, eu tô com a aguinha boa que eu peguei lá no Pedro, viu, bod? Aquela... Pra montar. Eu ainda não mostrei pra eles, não. Ô, a água tá um fenômeno, fi. Tem que ir lá essa semana mostrar pra eles lá. Por causa das atordilhas é a pretinha. A atordilha. A atordilha é fenômeno. Não, velho, a atordilha... Ô, bodinho, ela tá boa, velho. Boa, mas boa mesmo, velho. Ficou dois anos parado aí e tava... Amamentando, bodinho? Gestante e amamentando, né? Tava gestante e amamentando. Cara, a água é boa, velho. Mas ela tá tipo do zerão assim mesmo, sabe? Não tem boca, não tem porra nenhuma, velho. Tá ruim. De boca ainda, mas ela é boa, velho. Tá melhorando pra caralho. Você vê o jeito que eu peguei ela, o jeito que ela já tá. A aguinha vai virar na cela, viu, velho? Então vamos trabalhar esse... Esse guinuzinho aqui pra... Poder chegar, né? É dócil demais, né, bodinho, de cavalinho, velho? É, é boa ainda. Fica bom, o dono dele quer... Girar folia, vamos apressar essa doma. Poder girar uma foliazinha no cavalinho dele, né? Uhum. E as baias, ô, não, bodão? Você vai quando é que não vai começar aquelas baias ali, velho? Tá perto, tá mais perto do que antes, né? Já teve mais longe, não já? Mais longe já teve. Precisar do povo dar o like, comprar a rifa lá pra não poder construir, senão ela não vai dar conta, não. É não, meu filho? Exato. Tem que comprar a rifa, deixar o like aí, se inscrever no canal pra... pra poder o pau torar mesmo. Vou falar aqui pra vocês aqui, ó. Pra quem não sabe, tá rolando aí a rifa surpresa aí do Caut Life, no valor de 10 reais. Uma é 10, ainda tá naquela promoção, bod? Tá, uma é 10. Uma é 10 e 3,25, hein? Se eu fosse vocês, não ficar de fora dessa, não. O link vai estar no... O segundo link da descrição aí, beleza? Aí vocês entram lá, escolhem o seu número, fazem o pagamento, tem um número lá pra vocês mandar o comprovante e o número que vocês escolheram, beleza? E boa sorte aí pra todo mundo aí que comprou e tudo mais. Bora, bode, dar uma montada nesse cavalão? Bora. Bora. Ó o seuzinho já tá aí, ó. Chuva chegando. Vou botar uma rédea nele aqui, vou botar ali pro lado de fora, que ele ainda é meio... Desse envergonhinho. Perde égua, né, bode? Sim. Mas já melhorou, não já bode. A gente tá mais do lado da égua que tá de boa, você viu? Tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo, tá com mais educação um pouquinho, né? Aham. Bota o caminhãozinho devagar, né, bode? Tem que ser, né, papai? Vamos passar uma... uma rédea nele aqui então. Dar uma ajeitada aqui nessa barrigueira dele, né, bode? Pra ele tá tudo junto aí. Ai, ai. Chega pra lá essa cara, rapá. Cadê a ponta, moço? Ajeitar aqui essa serrona dele. Vamos lá. A danada da Igor dando trabalho lá. Não para não, pô. Porra, uma peia pra ela, tá? Pia, aquela de peiar bicho, sabe? Tô ligado. Você bota nas mãos, olha o bicho que é piado lá, eu quero ver se não para essa tentação. Isso é bom pra cavalo que cavuca muito, sabia, bodão? Sepia o bicho. Não deixar o dia todo amarrado, não. Sepia, deixa uns 20 minutinhos assim, sabe? Tipo, igual enquanto ele seca o do banho, sepia ele, porque geralmente a gente deixa amarrado nem depois do banho pra secar. Você pega e coloca, filho. Coloca e deixa solto, porque aí se ele inventar alguma doidura, ele tá solto, né? Uhum. O cavalo que cavuca muito dentro de bairro também você pega e coloca um pouquinho pra ver se dá uma parada. Entendeu? Bom, velho, né? Os gaúchos usam muito, né? Ih, rapaz, será que vai chover? Eu acho que vai. E hoje é pra não gravar uns 4 vídeos, não é não, bodo? Exato. Esse é sem vergonha, olha. Tá bom. Passar a perna logo. Eita, bodo. Trê arrochou aqui, viu, velho? Deu um nó cego aí, foi? Hã? Deu um nó cego aí. Foi não, pai. Aquele nózinho normal, só que eu não passei ele pra deixar a pontinha aqui. Hum. Foi laranja aí, viu? Foi laranja mesmo, velho. Foi igual o Fael. Isso, Maria! Eu amei esse cara, viu? Você tá doido. É, bode. Tu é doido? Nunca tinha arrochado assim, não, doido. É um cortezinho aí, jazinho na volta, galera. Tentar desamarrar esse trem aqui. Então, galera, vamos passar a perna nele aqui. Ver como é que esse ginozão tá. Então, já vamos ensinar ele a ficar parado já. Desde o início. Tá levantadinha, tira o chapéu, arruma. Pra folha, o cavalo tem que saber fazer tudo. Arruma a caça. Não é não, bodinho? É, exato. E que hoje o trem tá meio escorregando, mas nem dá pra fazer uma marchinha nele pra esse povo ver, né? Ainda não viu esse cavalo andando não, né? Passou nessa parte de cima aí, mas... Tá ruim, né, velho? Por fim. Fazer um trabalhozinho de guia nele hoje, galera. Ô, mas essa rede tá dura, ó, bode. Ó. Ih, rapaz. Senhora da badia, bodo. Tão dizendo que é mentira, né? Tô aqui, nós vamos mexendo ele devagar. Fazendo um trabalho de guia. Mas aqui em casa as coisas tá difícil, viu, velho? Todo dia chove, pô. A gente não pode falar que tá difícil, bode. A gente tem que... Tá fácil, né, bodão? É, a gente tem que agradecer por um dia assim que a gente consegue... Pior que é verdade. Consegue sair da situação. Porque uma das coisas aí que eu aprendi nessa vida é que se a gente reclamar... Ah, hoje tá difícil, hoje tá difícil, a gente tem que colocar na nossa cabeça. Que o último dia fácil foi ontem, entendeu? Você sempre usa isso. Se hoje tá difícil... Que amanhã vai ser... Você usa como superação. Você vencer o dia de hoje, o dia foi fácil, entendeu? É, isso aí é um legado pra vida. O bom que tá calor, essa chuvinha aí vai dar uma refrescada. Vai dar uma refrescada. Não, meu pai, tá difícil pra gravar vídeo, sô. Chuva pra nós tem coisa melhor, não. Olha lá, o capimzão lá precisando de crescer lá pra nós, ó. Você entendeu? A mais chuvinha nas costas, hein, pô. A mais chuvinha nas costas, você gosta, né, bodão? Eu não. Nem na frente, nem no lado, nem nas costas. A mais chuvinha nas costas, né, a mais chuvinha nas costas, né, a mais chuvinha nas costas. Olha só. Oh! Oh! Vai ver, é engraçado Tá chovendo, chovendo, chovendo Não tá molhando, né, bode, né? Tá, não Podem falar que essa chuva é chuvinha de molhar, bobo Nós não tá molhando Não tá molhando nós, né, bode Os pincos tá grosso, porém Também nós é tão magro, né, bode Que desvia dos pincos Desvia dos pincos Você mesmo, você escolhe Atrás de um pincos, bodão Rapaz, acorda Mundiça Uuuu O que você quiser é mais burrinho do que o que o neto do fator viu velho Lerdão demais Vamos lá O que você quiser é mais burrinho do que o neto do fator Espero que tenha ajudado Estou saindo da chuva, estou cascando fora Tamo junto, um abraço